Um fato aconteceu aqui no município de Epitácio-Holândia, assédio e ameaça. Veio parar aqui no fórum do município de Epitácio-Holândia, já foi na delegacia e agora veio pra cá. Trata-se de um pastor. Agora nós vamos conversar com a vítima, nós não vamos identificar. Ela tem 15 anos de idade e foi assediada por várias vezes pelo pastor. Conta como isso aconteceu. Eu trabalhava lá na casa dele como pregada doméstica. Aí ele começou assim, ele perguntava se eu era virgem, eu falava que era. Aí ele falava assim, ficava fergando de trás de mim, ficava fergando as partes dele atrás de mim. Fazia cada coisa e eu falava pra ele. Ele começava a falar e ele dizia assim, não vai revelar pra ninguém o que nós estamos conversando, fica só entre nós. Aí eu tinha medo, eu falava dele fazer alguma coisa, eu falava assim, não, tudo bem. Ficava calada. Aí ele, toda vez quando eu chegava lá, que ele ia falar comigo, ele ficava tentando beijar na minha boca e eu ficava afastando, né. Todo tempo assim, tirando ele pra fora, assim. Toda vez quando ele vinha tentar me agarrar e eu saía. Aí isso só aconteceu assim, mais ou menos, uma semana. Na outra semana que eu trabalhei lá, duas semanas. Na segunda semana eu fui sair fora pra não acontecer o pior, né, pra ele não tentar me agarrar à força, né. Só isso. Nós vamos conversar aqui com outra vítima do pastor aqui do município de Epitácio Holândia. Ela vai contar como é que isso aconteceu. Como é que aconteceu? Aconteceu que eu sempre fui pra igreja e tinha o pastor como o meu pai, o conselheiro, né. Nunca esperava isso dele, né. Nunca eu esperava que ele tomasse essa atitude. Aí um certo dia o meu esposo foi pro trabalho e ele... Sempre que minha esposa saía de manhã, quando eu não tava trabalhando, porque eu trabalho um dia sim, um dia não. Quando eu tava em casa, sempre ele ia lá em casa, ficava falando um monte de... Assim, me encantando, né. Falando um monte até... É, me ameaçou também, disse que tinha muitos ciúmes de mim, sem a gente ter nunca ter nada. E também contou casos, assim, que eu considerei como ameaça também pra vida do meu esposo. Me ameaçou seu esposo. É, como com casos, assim, que ele contou pra mim, eu considerei como uma ameaça. Porque... Assim, no dia que ele começou a falar, eu chorei muito, assim, porque eu não gosto de falar pra ele, que eu considerava como pai. Pra mim, assim, porque eu nunca tinha visto, assim, acontecer uma coisa dessa. E eu chorei muito porque, por saber que ele é um pastor, né, fazer isso, né. Tá, aconteceu esse caso, tá acontecendo, a gente tá apurando os fatos, né, ouvindo as partes. É, eu sou o secretário executivo da Convenção Estadual, e tão logo fiquei sabendo, entrei em contato com o nosso líder maior, que é o pastor presidente Valdemar, e ele já designou uma comissão para, é, tomar conhecimento desse fato. Ora, sendo esclarecido o fato, é, esse pastor será, é, de imediato exonerado do cargo, das suas funções. É, nós temos como zelar pela obra do Senhor, pela igreja do Senhor Jesus, e, acima de tudo, pela nossa, a, a, a nossa convenção, que é, todo mundo sabe, nós estamos aqui há 100 anos, a, da Assembleia de Deus de Madureira, estamos aqui em Brasileira há 12 anos, fazendo a obra, então, tais coisas, se, verdadeiramente, os fatos serem, é, confirmados, de imediatamente, esse pastor será, é, excluído, é, daqui, da direção do município. Vou conversar aqui com o pastor, que está sendo acusado aí, é, pastor, o senhor está sendo acusado aí, é, por, por, por uma família da mesma igreja que o senhor pertence, como é que o senhor vê isso? Olha, é uma situação bastante ridícula, né, porque, na verdade, a gente não, não espera, talvez, esse tipo de coisa, e, e, às vezes, é, a interpretação do que a gente fala, às vezes, não é bem aquilo que, e aí, o que acontece é que, está, está na delegacia, está aqui no fórum, e eu acredito, assim, que, as provas, né, é que vão declarar a verdade, porque é um momento bastante difícil para mim, como pastor da igreja, muito difícil, para poder estar passando por um momento constrangente como esse, mas tem que enfrentar tudo isso. Só nega tudo? Não, não nego tudo, certo? Eu nego que grande parte do que está sendo falado não é verdade. Obrigado.